Fala rapaziada, fala rapaziadinha aí da Mano Sfera, aqui quem vos fala é o Roque, falando aí mais um vídeo para vocês aí, distribuindo a Redpill para quem queira tomar a Redpill. Hoje, pessoal, eu queria abordar um tema aqui um pouquinho mais profundo, acerca da Redpill, fazer a gente pensar um pouco, e alguns de vocês podem discordar, outros vão concordar, mas eu acredito que seria interessante você ouvir, parar para refletir um pouco, pensar no seu próprio sistema de crenças, como se você fosse um terceiro, olhando algo de fora, certo? E eu queria falar um pouco, contestar um pouco, não sei se posso falar contestar, mas fazer refletir um pouco sobre a Redpill em si. Seria a Redpill uma visão nilista da vida e das coisas. Eu digo isso porque o que me levou a ter essa reflexão mais acentuada foi uma passagem que eu li no livro do, um livro espírita, no caso, eu não sou religioso, já falei esse outro vídeo, definitivamente não sou. Porém, eu procuro entender um pouco de tudo, e eu acabei lendo o livro espírita, do Allan Kardec, o livro é do século XIX e em pleno desenvolvimento científico e industrial, e tinha uma passagem logo no começo abordando o tema niilismo, e no livro diz algo no sentido de que, assim, resumidamente, quem se entrega muito ao niilismo corre o risco de ser rancoroso, corre o risco de não ser justo e não ser moral. E isso daí me levou a repensar um pouco, a colocar as coisas em perspectiva, né? Inclusive sobre esse fenômeno todo aí da Redpill, do MGTOW e outros relacionados, por exemplo, o POA, Pick Up Artist, né? Para quem não conhece, enfim, ou outros aí masculinistas, né? E é o seguinte, seria Redpill uma visão niilista? Para quem não sabe, eu recomendo que você busque saber sobre o que é niilismo, não precisa nem se aprofundar muito não, só ler lá no Wikipédia, só para você ter uma ideia niilismo. É uma corrente filosófica que prega o ceticismo, né? Na verdade prega o ceticismo, desprezando todo e qualquer tipo de valores morais e sociais, todo tipo de subjetividade, certo? E basicamente reduzindo a visão da vida, né? Vamos colocar assim, a uma coisa extremamente atual, uma coisa bem no presente, assim, carnal, sem muita esperança, certo? Devido ao ceticismo exacerbado, né? E eu comecei a pensar se o Redpill seria niilista ou não, pelo seguinte fato, quando nós falamos de Redpill, o âmago da Redpill, na verdade, é o ceticismo, pode ser resumido, a Redpill pode ser resumido em uma palavra, que é o ceticismo, por quê? A Redpill é o esforço que nós fazemos para nos livrar dos valores morais e sociais no qual nós estamos, inseridos e que fomos condicionados a pensar desde que a gente nasceu. A gente se livra disso para poder enxergar as coisas como elas são, né? Assim como os niilistas fazem, né? Então comecei a questionar, poxa, será que a Redpill é niilista? É uma visão niilista das coisas? Então eu, de antemão, já digo, sim, eu acredito sim que a Redpill seja uma visão niilista. Ah, Rocky, então todo o cara Redpillado é um niilista? Não, não necessariamente. E é esse o ponto que eu queria fazer. A Redpill, na minha visão, é uma visão niilista baseada no ceticismo para que nós possamos alcançar a verdade nua e crua, a verdade pura. A gente quer saber e entender apenas os fatos, fatos, certo? Então, para que a gente possa fazer isso, é necessário que a gente se livre de barreiras psicológicas e ideológicas que nos fazem bloquear certos tipos de pensamentos, preconceitos, por exemplo, né? Então, o cara realmente, verdadeiramente Redpillado, ele não pode, de forma alguma, ser influenciado pelo feminismo, por exemplo. Porém, e agora vem uma polêmica, ele também não pode, nem hipótese alguma, ser influenciado pelo machismo ou qualquer outra ideologia que você possa imaginar, porque as ideologias, elas têm embutida nelas valores, valores morais. Valores morais bloqueiam a nossa visão. Valores morais, elas atrasam o nosso pensamento, elas tiram um pouco do nosso ceticismo, né? Você veja, por exemplo, métodos científicos para saber realmente se uma coisa é verdade ou não, todo método científico não leva em consideração nenhuma barreira ideológica ou moral. Nem poderia. Todo método científico é isento, imparcial e parte do pressuposto do ceticismo mesmo. E eu acho que nós deveríamos fazer exatamente isso. Então, sim, minha visão Redpill é uma forma de encarar o mundo, assim, é a busca pelo conhecimento, é a busca pelo conhecimento da verdade através da imparcialidade e do ceticismo, certo? Então, eu vou colocar da seguinte forma, para a gente avançar aqui no meu pensamento. É difícil a gente articular, sabe, os pensamentos, é muita coisa para falar, né? Mas, vamos lá. Eu vejo a Redpill como, usando uma analogia aqui, como barro. Tá, vamos colocar assim. Imagine que a Redpill é barro, tá? Esse barro, ele pode ser trabalhado... Barro não, argila, me desculpe, né? Vamos supor que é uma argila. Essa argila pode ser trabalhada de diversas formas. Essa argila pode virar um vaso, pode virar um prato, ela pode virar uma tigela, pode virar uma escultura, ou qualquer outro tipo de instrumento que você possa imaginar. Ou pode continuar sendo barro. E quem vai determinar o que vai ser feito daquele barro ou não é o próprio artista, certo? Você é o artista. E você que é Redpillado, que você conseguiu se livrar realmente, vamos partir do pressuposto que você seja uma pessoa mais Redpillado possível. Você tem adquirido essa visão ceticista na busca da verdade pura e absoluta, certo? O que você vai fazer com isso depende de você. E aí que tá. Por isso que eu acho que todo Redpillado não necessariamente é um niilista total. Sabe por quê? A aquisição de sabedoria, de conhecimento, ela necessariamente precisa passar pelo filtro da imparcialidade e do ceticismo. Contudo, o que você faz com isso? Não. Então, nós temos, por exemplo, o MGTOW, que eu acho até importante a gente separar as coisas, certo? Redpill é o conhecimento. O MGTOW é o que você faz com isso. Por exemplo, certo? A MGTOW, eu vou ousar a tentar definir, tá? Se eu estiver errado, por favor, vocês me corrijam nos comentários, tá? O MGTOW é uma forma de navegar, uma forma de navegar perante esse mundo atual que, ao nosso ver, é a forma mais acertada, certo? E o MGTOW tem uma conotação de... tem um... como é que eu vou falar? Tem um viés ideológico, tá? Existe um viés de orgulho, existe um viés de autopreservação, às vezes, um viés de revolta, né? Esse movimento MGTOW, tá? E, na verdade, é uma forma de navegar por isso, sempre preservando pela sua saúde financeira, física, mental, de acordo com esse mundo que, muitas das vezes, nos é hostil. Mas você só consegue ser MGTOW quando você absorve a Redpill, pelo menos um pouco. Né? Agora, tem gente que não é MGTOW, tem gente que... é... 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 Redpillado, mas... ela não vê que isso é o melhor. A pessoa pode ser, por exemplo, um P.E.W.A. e... apesar de eu achar isso uma coisa até... é... muito fútil, na verdade, mas... é uma coisa real. O cara usa o conhecimento de Redpill dele, usa a hipergamia feminina ao seu próprio favor e dá certo, tá, gente? Essas porras dá certo. Eu não acredito em coach, mas se você aplicar, evidentemente, os seus conhecimentos, é quase que uma ciência, vamos colocar assim, cara. Parada dá certo, sim, bicho. ou você pode ser, porra, sei lá, você pode ser nada também, ser só Redpillado, né? Só que aí, o que que acontece? É... igual eu li no livro do Allan Kardec e, neste ponto, eu compartilho da ideia dele, a gente precisa de uma ideologia para viver. Eu tenho isso para mim. E vocês podem ver nos outros vídeos, eu sempre falo, eu uso bastante adjetivos, eu falo com emoção, porque eu, de fato, tenho emoções, eu tenho convicções ideológicas e filosóficas. Eu tenho que eu acredito ser certo e errado. Eu tenho valores morais, certo? Apesar de que eu tento separar isso, esse lado emocional e moral que eu tenho do conhecimento nu e cru, que é Redpill, eu também tenho. Então, eu não me considero uma pessoa niilista, pelo menos não um niilista radical. Você está entendendo? O cara que é niilista radical mesmo, ele é uma pessoa que vê o mundo com uma fatalidade, é uma pessoa que pratica o ceticismo de uma forma tão grande que ele fica sem propósito. E, realmente, eu percebo isso. As pessoas vão entrando em um estado mental, assim, que não é legal. Não vejo isso como uma coisa boa. Referência, inclusive, ao vídeo que eu fiz. Se você não viu, vai lá e veja. Insight sobre a Redpill Rage. Tem tudo a ver com isso que eu estou falando. O cara que se entrega a visão niilista, total, radical, ele vai sofrer isso daí, cara. Então, eu acredito que a gente pode usar o lado bom das coisas. Eu acredito que a gente tem que ser sempre flexível, certo? Então, eu acredito, inclusive, eu acredito em todo o radicalismo. Ele tem o viés de ignorância ou, sei lá, de preguiça mental, cara. De querer realmente sair da zona de conforto, sabe? Eu acho que a gente não deve ser radical em nada. Onde tem radicalismo, tem ignorância, sabe? Ou preguiça mental mesmo, né? Então, acho que a gente pode usar, sim, e devemos usar. Inclusive, para o nosso próprio bem-estar, o lado bom das coisas. Vamos adquirir conhecimentos através do ceticismo, mas a gente não precisa viver no ceticismo, certo? Eu escolho viver no Big Tal. É o que deu certo para mim, certo? Eu acredito nisso.